Ele é de divulgações apaixonando seu coração Paulo Henrique A voz que emociona Será que eu vou te encontrar em algum lugar por aí? Será que eu lembro dos momentos e das minhas coisas? É difícil ouvir, estou pagando pra ver Se o outro vai fazer O terço da metade que fiz com você Tudo que aconteceu foi culpa sua Eu tô largada bebendo na rua Sofrendo de bar em bar Gritando a mina e zaga Você me deixou só roubar Agora eu tô na pior Só você pra me aliviar Então volte e venha me usar Me usar Será que eu vou te encontrar em algum lugar por aí? Será que eu lembro dos momentos e das minhas coisas? É difícil ouvir, estou pagando pra ver O terço da metade que fiz com você Tudo que aconteceu foi culpa sua Eu tô largada bebendo na rua Eu tô largada bebendo na rua Sofrendo de bar em bar Gritando a mina e zaga Você me deixou só roubar Agora eu tô na pior Só você pra me aliviar Então volte e venha me usar Me usar N.R. Divulgações Na entrada do servite Toda cheirando Fiz até penteado Bata vermelho E vestido colado Ela passou A noite sorrindo Falou Que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível E foi Foi nosso jantar A luz já deu Nossa despedida de casal Ela terminou Se derramando em uma lágrima Eu ainda não Digeri esse final Foi nosso jantar A luz já deu Nossa despedida de casal Ela terminou Se derramando em uma lágrima Eu ainda não Digeri esse final Caí gasgada aqui Naquele tchau E o chancedês O moral de Uibaí Mesa pra doce No restaurante Que Vinha o chileno Na entrada do servite Toda cheirando Fiz até penteado Bata vermelho E vestido colado Ela passou A noite sorrindo Falou Que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível E foi Foi nosso jantar A luz já deu Nossa despedida de casal Ela terminou Se derramando em uma lágrima Eu ainda não Digeri esse final Foi nosso jantar A luz já deu Nossa despedida de casal Ela terminou Se derramando em uma lágrima Eu ainda não Digeri esse final Caí gasgada aqui Aquele tchau N.R. Divulgações Apaixonando seu coração Paulo Henrique A voz que emociona Deve tá muito bom aqui Pra você ligar essa hora Sua foto não condiz O que se está falando agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história E eu achei que ela me fez O que se está me prometendo agora E ela tá no vivo a voz Ouvi você falar de nós Ela falou pra te falar E se você não tá fazendo amor A gente tá E ela tá no vivo a voz Ouvi você falar de nós Ela falou pra te falar E se você não tá fazendo amor A gente tá Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história E eu achei que ela me fez O que se está me prometendo agora E ela tá no vivo a voz Ouvi você falar de nós Ela falou pra te falar E se você não tá fazendo amor A gente tá E ela tá no vivo a voz Ouvi você falar de nós Ela falou pra te falar E se você não tá fazendo amor A gente tá N.R. Divulgações Apaixonando seu coração Paulo Henrique A voz me emociona E no começo até não existia amor Não era pra passar do beijo Mas passou E amanheceu Ver você acordada do meu lado Foi estranho No calor da trânsula Escapa da minha boca Uma frase vergonhada Saiu Eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho Sentir o medo misturado com o prazer Mas foi naquela hora que vi que você Nunca vai me assumir Nunca vai me assumir Nem vai voltar pra ele Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu peito E o seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais Se ver com ele na rua E ter que engolir O meu circo Some e eu me assume Some e eu me assume E o chancenês O moral de Uibaí Foi estranho No calor da trânsula Escapa da minha boca Uma frase vergonhada Saiu Eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho Sentir o medo misturado com o prazer Mas foi naquela hora que vi que você Nunca vai me assumir Nem vai voltar pra ele Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu peito E o seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais Se ver com ele na rua E ter que engolir O meu circo Some e eu me assume Some e eu me assume Música 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 N.R. Divulgações Apaixonando seu coração Paulo Henrique A voz que emociona Não tô querendo te apressar Mas minha vida já tá fruta Tira o selfie comigo Depois eu te mostro Eu ainda vou na hora Com essa moça da foto Eu tenho certeza Eu vou ser os primeiros Se a gente ficar em menos Uma salteira Nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha Por causa do nitrão Se quer orçar comigo Olha você até o chão Sozinha Você quer ser da vagaceira Quer ser minha Você decide a minha Por causa do nitrão Se quer orçar comigo Olha você até o chão Sozinha Você quer ser da vagaceira Quer ser minha Tá na tua mão Vai escolher amanhã Eu ainda vou namorar Eu ainda vou namorar Com essa moça da foto Eu tenho certeza Eu vou ser os primeiros Se a gente ficar em menos Uma salteira Nesse mundo De menos um vagabundo Você decide a minha Você decide a minha Por causa do nitrão Se quer orçar comigo Olha você até o chão Sozinha Você quer ser da vagaceira Quer ser minha Você decide a minha Por causa do nitrão Se quer orçar comigo Olha você até o chão Sozinha Você quer ser da vagaceira Quer ser minha Tá na tua mão Vai escolher amanhã Sem na farra Ou no meu colchão Ela me ligou Desesperada Dizendo que já tem Mais de um mês Que tá atrasada Hoje acordou enjoada E não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer Também sou pra assumir Sei que sou novo Seu curtidor Mas troco tudo isso Por amor de uma família Fica firma Bota o meu paredão Na rifa Faz um teste de farmácia E beber Se der positivo Caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor Não vai faltar Faz um teste de farmácia E beber Se der positivo Caso com você Nem precisa de DNA Vá varia Vá varia ser isso E se eu mandar Se você abortar E o chão Não vai faltar Não vai faltar Não vai faltar Vá varia ser isso E se eu mandar Se você abortar Nr divulgações Apaixonando seu coração Paulo Henrique Não vai faltar Hoje assiste a sua virada Sua virada Sua virada Era pra ser o meu nome É certidão de casamento Ser de branca Eu não aguento Ver outro em pé do teu lado Era pra ser o meu nome É certidão de casamento Ser de branca Eu não aguento Ver outro em pé do teu lado Feliz de papel passado Fui fraco Te traí Troquei tudo por nada Hoje assiste a sua virada Sua virada Era pra ser o meu nome É certidão de casamento Ser de branca Eu não aguento Ver outro em pé do teu lado Era pra ser o meu nome É certidão de casamento Ser de branca Eu não aguento Ver outro em pé do teu lado Era pra ser o meu nome É certidão de casamento Ser de branca Eu não aguento Ver outro em pé do teu lado Era pra ser o meu nome É certidão de casamento Ser de branca Eu não aguento Ver outro em pé do teu lado Feliz de papel passado Oh, 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 oh Eu não preciso ser evidência Pra saber que ele te faz chorar E nem preciso ser inteligente Pra saber por que cê veio me buscar Uma mãe te deixa o coração parado claro Mas nesse caso aqui eu não dei conta Eu tô que fui misturar sentimento com prazer Em cima de uma cama arredonda Vai me usando que eu deixo, eu deixo me usar Vai me usando minha boca, meu corpo Que eu espero deitar no teu cinema Vai me usando que eu deixo, eu deixo me usar Vai me usando que eu deixo, eu deixo me usar Eu não preciso ser evidência Pra saber que ele te faz chorar E nem preciso ser inteligente Pra saber por que cê veio me buscar Uma mãe te deixa o coração parado claro Mas nesse caso aqui eu não dei conta Eu tô que fui misturar sentimento com prazer Em cima de uma cama arredonda Vai me usando que eu deixo, eu deixo me usar Vai me usando minha boca, meu corpo Que eu espero deitar no teu cinema Vai me usando que eu deixo, eu deixo me usar Vai me usando minha boca, meu corpo Que eu espero deitar no teu cinema A voz emociona Eu crei o tempo no fundo do poço Só Deus sabe do meu sufoco O que eu prenei pra te esquecer Achei que tava até ficando louco Não fiz besteira, foi por pouco Me reinventei sem você Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado, desgosto abadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Sabe o que cê faz com essa saudade sua? Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou a minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua? Nem vou continuar E o chance deles O moral de Uribaí Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado, desgosto abadrado É sofrer dobrado, desgosto abadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Sabe o que cê faz com essa saudade sua? Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou a minha vez de te ignorar Chegou a minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua? Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Sabe o que cê faz com essa saudade sua? Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou a minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua? Nem vou continuar NR Divulgações, apaixonando seu coração Paulo Henrique, a voz que emociona Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus olhos não sinto saudade Zero conchis, zero vontade de te ver Te beijo a sua boca e dormir Te conchis, sem roupa e fazer Love, love, love com você Love, love, love com você Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza, eu superei Certeza, eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Certeza, eu superei 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 Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não vou dar mensagem outra vez Se não me cairei N.R. Divulgações, apaixonando o seu coração Paulo Henrique, a voz e a voz E o chancelês, o moral de Rui Bahia Ei, com tanta razão Assim você me quebra Parecia que tenho um coração de pedra Ei, experimenta me pedir desculpa Vamos dividir a culpa No menos essa mulher Eu tô cansado de pedir pra você Dar pra santo ser Hoje eu tô aqui Mas a mãe não pode ser diferente Não me faça desistir da gente E dona da razão A sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Aterrada você tem um jeito de ganhar a discussão Dona da razão A sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Aterrada você tem um jeito de ganhar a discussão Tá cansada de saber que vivo até sem mim Mas que eu não vivo sem você E me acompanha E me acompanha E me acompanha Eu tô cansado de pedir pra você Dar pra santo ser Hoje eu tô cansado de pedir pra você Hoje eu tô aqui Mas a mãe não pode ser diferente Não me faça desistir da gente E dona da razão A sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Aterrada você tem um jeito de ganhar a discussão Dona da razão A sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Aterrada você tem um jeito de ganhar a discussão Tá cansada de saber que vivo até sem mim Mas que eu não vivo sem você E me acompanha NL Divulgações A paixão do seu coração A voz que emociona Alô, como é que você está? Seis são duas da manhã Tá tarde demais Decide ligar Que está namorando Parece estar feliz Meus parabéns Felicidades É isso aí Mas se algum dia esse cara te fizer chorar Pode me ligar a qualquer hora Em qualquer lugar Pode ser a compra Não vou me importar Se o destino quiser ser Com a gente eu não vou chorar Olha, sabe o que faz vai ser Sei lá Deixa o tempo passar Mas antes Te desligar Confesse Você não me esqueceu e nem adianta negar Contrei a sua amiga e ela veio me contar Que falam com você Você falou de mim Dizem que não é fácil E se é seu amor assim Por isso que eu liguei Liguei pra te avisar Vou terminar no amor E por você eu vou lutar Pode não me querer Pode não me aceitar Pode passar três anos Mas eu vou te esperar Se o destino quiser ser Com a gente eu não vou chorar Ela sabe o que faz vai ser Sei lá Deixa o tempo passar Mas antes De desligar De desligar Confesse Você não me esqueceu e nem adianta negar Contrei a sua amiga e ela veio me contar Que falam com você Você falou de mim Dizem que não é fácil E se é seu amor assim Por isso que eu liguei Liguei pra te avisar Vou terminar no amor e por você eu vou lutar Pode não me querer Pode não me aceitar Pode passar três anos Mas eu vou te esperar E o chanceleres O moral de Rui Bahia NR Divulgações A paixão do seu coração Paulo Henrique A voz que emociona Tudo que é bom durar Tão pouco sem você aqui O tempo só mostra Os dias são ruins A vida tão sem graça Eu não tô bem Perdi no chão Mas o meu coração Já tatuou você E mesmo sem querer Não me dá opção Não se desespera Se ainda me dá Ou se me quer mais Cancinho eu não consigo saber Como é que eu faço Como é que eu faço pra esquecer Abre essa porta Deixa eu entrar Me dá mais um abraço Pra gente lembrar O rosto do seu beijo Não é cheio Sentimento assim Ninguém pode apagar Oh, 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 oh Você vai lembrar de mim Vai lembrar de mim Oh, 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 oh Você vai lembrar de mim Vai lembrar de mim Oh, 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 oh Você vai lembrar de mim Vai lembrar de mim Desespera, se ainda me ama, você me quer mais Dozinho eu não consigo saber, como é que eu passo pra esquecer Abre essa porta, deixa eu entrar, me dá mais um abraço pra gente lembrar O gosto do seu beijo não achei em outro, sentimento assim ninguém pode apagar Abre essa porta, deixa eu entrar, me dá mais um abraço pra gente lembrar O gosto do seu beijo não achei em outro, sentimento assim ninguém pode apagar Abre essa porta, deixa eu entrar, me dá mais um abraço pra gente lembrar O gosto do seu beijo não achei em outro, sentimento assim ninguém pode apagar Abre essa porta, deixa eu entrar, me dá mais um abraço pra gente lembrar O gosto do seu beijo não achei em outro, sentimento assim ninguém pode apagar Você vai lembrar de mim Vai lembrar de mim Você vai lembrar de mim Vai lembrar de mim Você vai lembrar de mim Vai lembrar de mim Abre essa porta, deixa eu entrar, me dá mais um abraço pra gente lembrar Eu boto no meu celular Esperando noite e dia pra você ligar Pra mim Já tá fazendo um abraço pra gente lembrar de mim Já tá fazendo mate o peço Eu não sei o que é ganhar mais carne os seus O que será que aconteceu Pra você agir assim A gente não anda no coração A gente não anda no coração No jogo do amor quem decide é a paixão Se você me deixar vai se arrepender Você não vai encontrar O outro cara que ame tanto você Como eu E se você quiser Que eu atingue pra você É só me telefonar Com a mão de uma mensagem no meu celular É só me telefonar Com a mão de uma mensagem no meu celular A gente não anda no coração No jogo do amor quem decide é a paixão Se você me deixar vai se arrepender Você não vai encontrar O outro cara que ame tanto você Como eu E se você quiser Que eu atingue pra você É só me telefonar Com a mão de uma mensagem no meu celular É só me telefonar Com a mão de uma mensagem no meu celular É bem melhor falar a verdade Do que depois se arrepender Tão espalhando por aí Mas quero ouvir Mas quero ouvir de você Não fez nada do que prometeu Faz assim Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira mulher Você é a terceira que me perdeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira mulher Você é a terceira que me perdeu Não precisa falar Tô vendo sua cara de preocupado Você é a terceira que me perdeu Você é a terceira que me perdeu Você é a terceira que me perdeu Vira mulher, você é a terceira que me perdeu Faz assim, em primeiro lugar você some Segundo lugar, vira mulher Você é a terceira que me perdeu Faz assim, em primeiro lugar você some Segundo lugar, vira mulher Você é a terceira que me perdeu Faz assim, em primeiro lugar você some Segundo lugar, vira mulher Você é a terceira que me perdeu É bem melhor falar a verdade Do que depois se arrepender Tão me espalhando por aí Mas quero ouvir de você